Fala, queridões! Tudo bem com vocês? Bora pro vídeo de hoje! Lembrando que se você quiser enviar um vídeo pro Rafito reagir, é só enviar um e-mail rafabartowski.com. Beleza? Bom, tenho visto muita pergunta sobre minha tatuagem, né? Gente, eu não estou tirando essas tatuagens não, tá? Vou mostrar pra vocês em outro ângulo lá. Porque aqui, por conta da iluminação que eu preciso colocar, porque vocês não gostaram do meu cenário escuro, né? Então tem mais luz do que a casa da luz aqui. Aí acaba que ofusca ela. E esse azul aqui, parece que, tá vendo como reflete aqui o azul? Não sei, acho que neutraliza um pouco o vermelho e fica assim, tipo... Parece que eu estou retirando ela, mas eu não estou não, tá? Não estou não. Aqui também está uma luz da janela aberta. Está muito forte também. A configuração aqui também está forte pra... Enfim, é por isso. Mas não está não, ela está perfeitinha ainda, tá? Vou mostrar pra vocês depois. E também como eu estou gravando pelo celular ainda... O celular ele dá umas... Enfim. Enfim. Pretendo gravar. E sobre o Barry também, que estão comentando sobre ele, que está com sorte dele, que não está vindo mais ele. Ele está ótimo. Só é um adolescente. Adolescente tem quatro anos já. Já é adolescente? Ainda já é adulto, gente. Ele fez quatro anos já. E ele está daquele jeito, né? De vez em quando, só que ele tem uns picos de momento pra brincar, mas quer dormir o dia inteiro. Tá lá, tá acordado agora. Tá ali olhando pra mim aqui. Vem cá, príncipe. Vem cá. Vem, papai. Eu preciso mostrar pra vocês os momentos dele brincando. É tão fofo. Mas ele é muito fofo, gente, brincando. Sabe? Ele quer... Enfim, eu vou ter que mostrar pra vocês. Ele falando parece que é... Ok, a gente, eu mostro pra vocês. E agora eu quero falar com você, que é novo no canal. É a sua primeira vinda aqui? Se for prazer, eu sou o Rafa Bartosz. Seja super bem-vindo ao meu canal. Aproveita no seu momento, se inscreve. E é claro, vai. Deixa seu like, porque eu sei que meus queridos e meus queridonas, já deixaram o like bem início. Oi, oi. Oi, oi. Tudo bem? Eu sou cabelo profissional. Mas hoje eu vim trazer um vídeo diferente pra vocês. Que é eu arrumando o meu caminho. E eu convido vocês pra assistir. E esse vídeo é dedicado pro Rafa Bartosz. Ah, queridão. Cara aí da internet que é super engraçado. Adoro as reações dele. Acho bem autêntico. Muito humor, muito divertido. Obrigado. Então, bora pro vídeo. Eu vou explicar o que tem no meu cabelo. Meu cabelo é um cabelo crespo. Tá? Ele não é um crespo miudinho. Ele não é um crespo graúdo. Certo. Ele não tem peso. Ele é um fio... Realizado. ...extremamente grosso, volumoso. Então, aqui ele tem um resquício de mesher e um resquício de progressiva. Progressiva. Faz uns dois a três meses que eu não faço mais nada no cabelo. Tanto que aqui do ladinho ele já tá num aspecto mais natural. Certo. Aqui a raiz já tá enorme. É. Deve ter um resquício de progressiva ainda. Mas aqui na raizinha dele aqui uns dois centímetros mais ou menos já não tem. Ele não tá tão cacheado hoje porque eu só sequei com um secador. Tá. E vou fazer na touca. Vou fazer um procedimento de touca porque como eu vou fazer sozinho e o cabelo é muito curto, não tem como eu fazer em papel. Dá bem muito trabalho fazer em papel sozinho, né? Então eu vou fazer na touca. Então a minha intenção de louro pra mim não vai ser branco, não vai ser acidentado. Vai ser um tom perolado e tal. Legal. É um louro que é muito pedido aqui no meu salão e é um louro que eu acho muito bonito e combina comigo. Então de sério. As outras vezes que eu fiz eu adorei. E aqui do lado eu vou aparar e eu vou puxar a mecha aqui do lado. Só na parte de cima. De cima onde tá alisado. Pra fazer as mechas no cabelo eu vou precisar de uma touca dessa aqui. Adoro essa touca. Nesse estilo básica. Tem qualquer loja de posicionamento. Você acha de deformar a gente aqui embaixo, né? Tem uma agulhinha dessa aqui, média, que é da numeração 5, tá? É assim. Certo. Não é aquela mecha muito grossa, mas se tu exagerar na puxada ela vai ficar uma mecha muito fácil. É, vai arrombar o buraquinho pra mim. Mas geralmente ela fica uma mecha médica, que é o que eu gosto muito. Vai ficar um padrão bem bonito. Tá. Ali, ó. Nesse momento eu tô aplicando o óleo reparador de pontas, tá? Pode usar da sua preferência. É só pra facilitar na hora de puxar, pra deslizar mais fácil o cabelo sobre o buraquinho da touca. Você viu o buraquinho da touca? E agora eu pentei pra separar bem o cabelo, pra ficar mais fácil. Certo. E agora eu vou colocar a touca, né? Bem simples. Como ela já tá amplificada com óleo reparador de pontas, fica mais fácil de colocar. Eu gosto de centralizar bem, pra ver se tá meio certinho. Vira mais. Isso. Verificando pra ver se tá tudo certo. Começou. Agora é o momento de puxar. Comecei a puxar pela frente. Dá um negócio, né, gente? Aí eu comecei com as pontinhas. Como o meu cabelo é curtinho, não tem problema em começar pela frente. Certo. É, geralmente quando eu começo no cabelo longo, eu começo pelo topo. Pelo topo? Pra prender a ponta no coro com o dedinho. Depois eu vou de frente, né, na parte da testa. Em seguida eu vou fazendo contorno. Certo. Pra essa parte frontal. E depois eu vou puxando o resto pra fixar bem a touca. É um cabelo pontudo, né? Nesse caso, como o meu cabelo é curto, não tem essa necessidade. Ó, quem tem cabelo curto, eu já posso usar como exemplo pra fazer em casa. Luzes na touca. Hoje, luzes masculinas. Luzes não tem sexo, né? Mas, enfim. Olha, refri não, tinha que ser suco, porque o refri faz mal. Que gacite. Cansa, cansa o braço também. O salgadinho. Hum, querido, o salgadinho é calórico, hein? O salgadinho é super calórico. Mas quem fala, não tô mais na minha cara hoje. Mais um charro do que o... Continue a puxar de onde eu parei. Fiquei realmente em puxar na frente e no topo. Certo. Na lateral eu não puxei, porque é um cabelo que depois eu vou colocar. Então, não tinha necessidade. Certo. Bom, essa parte é simples, né? Puxa, você vê que ele não tá puxando rápido? Ele tá puxando bem rápido, né? Minha dica pra quem vai fazer em casa é usar a touca. Porque a touca é mais seguro. É. Com papel pode cair o papel. Manchar a raiz. Pode escorrer a raiz, manchar a raiz. E com a touca é mais seguro. Não acontece esse problema. Ah, queridão, acho que eu tô lembrando de você. Porque eu já vi você nos comentários, queridão. Falando do seu vídeo. Rafa, reage meu vídeo. Até o... Então já que eu sou o dia, queridão. Tô lembrando. Já foi, ó. E o bom é que queridão é profissional, né? Então não vai dar erro. Agora com a ajuda de um espelho grande, posicionei em cima da cadeira. Ah. E... Peguei a agulha e comecei a puxar. Só que aí atrás eu puxei aleatório, porque realmente eu não conseguia firmar bem a agulha dentro dos buracos certos. É. Então fiz uma puxada bem aleatória, até realmente furei buracos que não tinham. Furou? Na touca. Mas isso não tem nenhum problema, porque é uma touca de silicone. Então não corre risco de vazar. Aham. E a parte de trás é legal não ter muito, porque aí vem... Alguém fala, né? Pra peça inteira. Mas não. Quando vai ficar escuro o fundo, no caso de luzes, vem do preto, aí vai pouco de luz, pouco, pouco, bastante, 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 até... Entendeu? Então é legal não ter muito. A gente conversa pra vocês que eu fiquei bem cansado. Fica, né? Puxar sozinho. Fazendo os outros é mais fácil, mas sozinho é muito cansativo. É. Então, deu essa quantidade. Parece que eu botei o jeito da tomada atrás com as... Aquela... Carbeta de batata que cresce, capim? Sabe? Atrás eu não consegui... Eu puxei sozinho, mas eu não consegui acertar os buracos. Então eu fui aleatoriamente. Tá. Né? Em uma quantidade... Tá, ruim de buraco, né? Considerável, olhando no espelho. E onde eu vi que não tinha puxado bastante, eu puxei mais. Mas isso não vai interferir na touca, porque como eu disse, silicone, ela é muito firme. Então ela não vai... E ela é nova também, ela não vai transferir pro couro cabeludo acabar manchando. Tá. Se fosse uma de plástico, aí seria... Ah, com certeza. Eu não gosto de plástico, não. É tranquilo. Agora eu vou pra parte da descoloração. Tá. O que você vai usar? Faz o preparar misturinha. Vamos ver o que ele vai usar. Preparar misturinha. Tá? Vou mostrar os produtos que eu comprei pra descolver. Tá. Então, pra descoloração eu usei essa água oxigenada de 40 glumes da Probele. Certo. E pó descolorante também da Probele. Isso dá 40? Eu usei o cinza. O cinza tem o mesmo efeito do azul. Neutralizar os tons amarelos. Certo. Aí eu usei a medida de 1 de pó. Tá. Bem cheia. Tá. Pra 2 de água oxigenada. Tá. Eu escolhi usar a de 40. Por quê? Porque a de 40 ela descolore mais rápido e garante já um clareamento muito bom. Já na primeira aplicação. Mas se você tem medo por conta já de ter alguma outra que não tem o seu cabelo. Use uma de 30 ou uma de 20 que é o ideal. É isso que eu ia falar. Pra fazer uma descoloração mais lenta. É que você entende, né? Então... E também o meu cabelo é muito grosso. Ele já é um cabelo que eu já conheço. Já fiz outras descolorações nele. E eu sei como é que ele reage com a água oxigenada 40, tá? Mas varia de cabelo pra cabelo. Se é um cabelo fino, não recomendo usar a 40. Recomendo usar a 20 ou a 30. E fazer um processo bem mais lento pra não agredir tanto o cabelo. É que na verdade... Tá certo isso que ele falou, né? Eu aproveito nesse momento também pra falar que eu adoro seus vídeos, Alfa. Ah, obrigado. E sou muito seu fã. Admiro seu canal. Obrigado. Adoro suas dicas, né? Obrigado, queridão. Acho que vale muito a pena pra quem não tem condição de fazer no salão. E realmente você mostra que sabe o que tá fazendo. Tá vendo? Um profissional. E é muito divertido assistir. A minha avó é muito fã. Sério? E a gente começou a assistir o teu conteúdo na pandemia. Foi muito legal. Ah, manda um beijo pra ela, queridão. Olha, eu coloquei uma capinha. Capinha. Que eu tinha aqui no salão pra proteger minha roupa. Vocês viram? Um profissional. Que descolorante é onde pega mancha, né? Porque a minha camisa já são todas manchadas por conta da descoloração do salão, do dia a dia. Bem aqui na barriga, sempre. Infelizmente. Tem que colocar a barriga no lavatório, sabe? No caso, hoje eu não tenho barriga. Mas aí, meu cabelo. Enfim, você tá vendo? Um profissional a favor, né? Cada um faz o que quer do cabelo. Aí comecei aplicando na frente. Pode fazer em casa assim. É mais fácil. E fiz o contorno na cabeça. A gente que tava bem aplicado. Usei todo o produto que eu fiz. Certo. Não tem mistério. É bem fácil. Eu fico bravo. Olhando assim, meu cabelo com pó descolorante até parece que ele tem tinta. Mas ele não tem, né? Ele é natural. É. Sem coloração. Ele só tinha o resto de mechas que eu tinha feito. Eu acredito que ele tava... Há bastante tempo. Já há mais de meses. E eu já tinha cortado meu cabelo justamente pra deixar crescer e vir mais forte. Fazer uma mecha mais clara. Tá. E o máximo que ele tem de química é a progressiva. Tá. Que eu mesmo faço. Acendi. Então. Eu sei que a minha progressiva é compatível com pó descolorante. No caso, ela não ferve. Bom saber. É, dá aquela reação ruim no cabelo. Já fiz várias loiras em clientes que eu tinha progressiva no cabelo. Eu também. Então, eu sei que não vai dar nenhum problema por questão de incompatibilidade. Certo. Mas é sempre bom fazer o teste de mecha. Caso você não conheça o produto que a sua cabeleira... Ou você passou. Ou o produto que você usa. Pode dar alguma reação química. Então, sempre faça um teste. Verdade, queridão. Sempre é isso. É um teste de mecha. Então, que eu tava falando que eu não quero matar. Eu não quero morrer. Eu quero matar esses profissionais que ficam aí reclamando de quem faz em casa. Como se fossem fazer com ele. Como se eu tivesse perdido um cliente. Quem é lá do norte vai ver quem é em São Paulo fazer com ele. Quem é aqui do São Paulo vai lá no Brasil do Sul fazer com ele. E vou aquecer essa touquinha pra acelerar o processo. Certo, queridão. Aí fica aí na internet. Não tem cliente, fica aí na internet. É falando mal dos outros. Aí eu gravei o horário pra ver a hora que eu comecei, né? A descoloração realmente. Certo. Você vai aquecer ainda, queridão, com 40? Você é poderoso, hein, queridão? Posso falar uma nota que eu já fiz isso no meu. Então, eu gosto também de falar com o X de 40, tá? No meu eu já usei bastante. E ele falou que cabelo fino não é bom, né? Depende. A minha irmã. Agora eu vou deixar um tempo de pausa, de uma hora, mais ou menos, pra ver como é que esse pós-quete vai vir ali. Certo. Se for necessário retocar, eu vou retocar, mas geralmente... É, eu acho que não. Você sabe porque eu usei uma água oxigenada muito forte. Não vai precisar, né? E agora, esperar. Pra quem não sabe onde é que eu atendo, né? Se o Rafa me permitir falar... Permito. Eu atendo aqui na região da Laguna. Aonde? Em Santa Catarina. Em Santa Catarina. No bairro Portinho. É... Rués e Padrânia, em 88, tá? Tá. Aí provavelmente vai ter minhas redes sociais aí. Quem quiser me seguir, fica no canal. Tá. Tá. Tá mais gorda ali, né? Cabelinho Bíblia Sagrada. Ó, você viu o tatuagem ali mais forte? É porque tava com menos luzes. Não é? Ó, tá clareando. Será que vai precisar de duas, queridão? Depois de 40 minutos. Ó, passou esse tempo. Agora o que eu vou fazer? Ele abriu. Já prontou um oito, tá? Mas aqui ele tá com pó descolorante. É. Eu vou lavar e vou misturar. Fazer uma misturinha de novo com água oxigenada mais fraca. E vou reaplicar pra abrir mais uns dois tons. Isso, mais fraca. Ó, gente, voltei. Já. Esse é o cabelo, depois que eu lavei só com água, tá? O primeiro? Ele é um pó muito bom. Tá perfeito. Tá bem firme, ó. Tanto que eu puxo. Ó. Não arrebenta, tá? Mas ainda assim, pro fundo, que eu quero ele mais claro. Sério, queridão? Tá? Lembrando que meu cabelo tinha progressiva. É. Só não tinha coloração de escuro. Ele tinha um resto só de loiro. Por igual? Mas ainda assim, um tom que ele abriu super bem. É. Tá. Gostei. Ó, na câmera frontal fica melhor pra ver. Ainda tem um restinho de laranja. É, bem naquela pontona que eu falei grandona. Eu vou fazer mais uma misturinha de... Acho que água oxigenada de 20. Vale a pena, queridão. Vou reaplicar e vou esperar ele clarear. Abre demais. Gente, eu falo todo. Porque eu acho que ele ficaria legal um tom assim. Então, eu tava falando sobre a minha gana, né? Que é um dos vídeos mais vídeos da internet. Uff, patinar a cabela dela. Eu usava de 40 também. A cabela dela era mais fina do que... Do que uma linha de costura. Finíssima. Eu usava de 40. Água oxigenada de... Porque eu sabia dosar. 20 volumes. Com o caso 1 pra 2 de novo. Tá. Ó. Só que essa aplicação não vai ser mais rápida. No caso, eu não vou deixar tanto tempo. Eu não vou deixar 40 minutos. Eu vou deixar... Eu até falei no início do vídeo que eu ia deixar uma hora, né? Na outra aplicação. Você deixou 40. Mas como foi muito rápida, eu acreditando, eu não fiz... Agredi muito o meu cabelo. Então, essa agora... Mas essa vai aplicar de novo, né? Vai ser mais rápida. E como a glumagem é menor... Ó o X menor. Então, consequentemente, ela agrede menos. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Se o meu cabelo fosse um cabelo loiro, escuro, ou castelo claro, não seria necessário fazer... É, dá pra ver pela barba como é escolar. Como o meu cabelo ali é um castelo escuro natural... O meu também é assim, né? Precisa realmente de mais uma descoloração pra chegar em um tom platinado, perolado. Apesar de que esse tom de ouro... É! Porque aqui tem uma luz bem em cima, parece que já tá super branco, né? Mas não tá... Tá mais puxado, pessoalmente, pro amarelinho. Tá? Até que algumas mechas aqui na frente realmente ficaram platinadas. Mas o resto... Ainda assim, precisa de um retoque mais atrás, no caso. Tô fazendo careta. Ficou fazendo careta. Tá, que legal. Então, aplica. Então, eu ia falar aqui, né? Que aqui em mim... Essa textura... Não parece tão preto, porque tem branquinhos aqui. Tá melhor ser branco. Mas é melhor porque como eu não trabalho com a boca, eu não quero que fique muito líquida. Tá baixinho o seu som. É, vou aplicar. Agora o ratinês. É... Vai ter um trabalho pra aumentar esse volume e não ficar com ruído, hein? É que ele tá tímido, ele falando baixinho. Mas, ó... O que ele não sabe, né? Mas eu... Não passaria de novo. A gente já... Vai me daria ótimo já aquela cor. Eu já reapliquei. Não vou colocar touquinha. Tem que ser... Uma descoloração rápida agora. Eu vou deixar no máximo uns 10 minutos. Tá. E vou ficar de olho. Às vezes nem isso, tá? Só pra realmente remover qualquer resquício de... Tons alaranjados. Tá. Agora eu vou tirar a touca. Removeu. Remove a minha pedra. Ele tá com aquele produto. Ó. Foi. Ó, um bebê ali. Tá. Ah não, tá cortado aqui. Eu não tô vendo um bebê ali. Agora eu vou lavar. Tá loiro? Não sei se eu vou batizar. Porque eu gostei da cor dele assim. Mas... Agora quando eu lavar ele vai se misturar. Vai esfriar um pouco o tom. Vai ficar mais escurinho. Já vou. Assim sentado. Ó. O bebê aqui, ó. Cuidado com os olhos, hein, queridão. Amei essa cor. Eu sei. A lar tá lavando. Tem um bebê passeando aqui. Vocês estão vendo um bebê passeando? Não deve estar vendo porque... Ah, ele escreveu uma coisa ali. Eu não li. Porque tá cortado aqui minha carinha, né? Minha carinha. Minha carona. Ai, eu já acordei inchado. Também eu tomei um poço de açaí ontem. De madrugada. De madrugada. Quando eu orava. Orava não, né? Se eu já estou orando não teria com medo de açaí, né? Mas não. Máscara de reposição de massa capilar. Tá. Vem, príncipe. Vem, tipo, pai. Aqui, ó. Vem cá pra você aparecer. Cadê o Berry? O Berry não veio. Olha, agora ele vai repor a massa capilar. Aqui, neném. Vem cá. Vai aparecer. Os queridões te am. Querido. É... 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 Gü... P-B-B-B-B-B-B-B-A-R-R-R-Y. 하신... É... 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 Depois eu vou pegar o Bebeary. E mostrar pelo videozinho pra vocês, tá bom? Enquanto o queridão Arruma o cabelo ali, né? Ah, não, neném Não pode mexer aí, neném Não, ele tá se esfregando assim, ó Na câmera Príncipe Meu príncipe azul te quer No seu caso é amarelo Bem mais que o tempo Que nós perdemos Ficou pra trás também o que nos juntou Ainda lembro Que eu estava lendo Só pra saber o que você achou Dos versos Que eu fiz E aí no condicionador Da espero Resposta Quem ganha essa música? Agora essa musiquinha Desfaz o tempo Do que há por dentro Neste lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo Neste caderno Sei que ainda estão Vocês Os versos Meus Tão seus Que peço Nos versos Eu troquei Agora que era meus Meus Tão seus Que esperem Que os assente em paz Eu digo que isso Acabou? Onde Tudo que faz Ele é sonora pra ele Adiante Sem mais Eu fico onde estou Acabou Prefiro continuar Distante Me preparando para secar Prepara Agora é a hora Agora tem o baralinho do secador Bom, então vamos de fundo musical A música na sombra Cadê o Barry? O Barry adora essa música Ele canta, sabia? O refrão O ritmo do ar Ele faz Ele faz Eu quero de amostra Um animal Esse foi o resultado do meu cabelo Só lavado e escovado Sem matizar Olha Só com descolorante Tá Fiz uma escovinha rápida Eu vou até tirar A luz da ring light Tá Vou tirar aqui Olha, ficou bem melhor Sem a luz, hein? Só a luz ambiente mesmo Você vai fazer o corte agora também? Pérola mesmo Esse pó de descolorante Eu já uso aqui no salão Há bastante tempo E ele sempre dá esse resultado legal Meu cabelo tá super forte Não quebrou, ó Tanto que eu faço, ó Isso que eu tô de camiseta preta Se vocês fossem ver algum cabelo Vocês iam ver É, um monte de pontinho branco Tá? A minha escova que eu usei tá aqui Não veio nenhum fiozinho nela, tá? Então, realmente meu cabelo Ele é resistente É, bem resistente mesmo Agora eu vou raspar aqui Porque não tá conversando, né? É E já volto com o resultado legal pra vocês, tá? Tá bom Ele vai raspar Bom, vamos continuar então Um animal que ronda No féu do luar Quem lembra dessa música Tá no topo de risco também, hein? Eu só não sei o que ficou toda essa música Bom, agora ele tá raspando É tão bom, né? Quando não sabe A gente sabe fazer sozinho as coisas, né? Aí a gente não depende de ninguém Oi Tem horário hoje Principalmente barbeiro É difícil achar horário em barbeiro, hein? Oi, tem horário hoje? Não, hoje eu não tenho Poxa, precisa cortar o cabelo Não tem como Porque o homem é assim Do nada, amanhece o dia O cabelo já não Não entra mais Eu já tô aqui também O que eu vou ter que raspar aqui já Porque, ó Tô ficando cabeçudo Às vezes não é nem enxado Não, tô enxado sim Às vezes não é nem gordo É o cabelo que tá aparecendo no capacete Mas, enfim A música na sombra Olha o quanto pelo que tá caindo Você tá colocando Ah, tô Ah, o negócio, queridão O ritmo do ar Olha, vai tirar a prova também? Ah, vai parar Tá precisando mesmo, queridão Tá muito, tipo Amanhecer sozinho Ou eu dormi na praça também Tem que aparar sempre Tá certíssimo Se eu guardar aí Não sou vagabundo Não sou vagabundo Olha a diferença Eu amei Ficou bem como eu queria Um ouro perla Legal Gostei Não matizei Não usei tonalizante Não usei tinta Só com descolorante mesmo Chegou nesse tom E eu amei Eu gostei também da cor, queridão Espero que tenham gostado Sigam o Rafa aqui no canal dele Ele é maravilhoso Dá ótima Não vai no profissional Que faz em casa Thank you E me sigam nas minhas redes sociais também Quais são? E agora fiquem com o clipezinho Que vocês sempre pegam E até a próxima Tem clipe? Cadê o clipe? Resultando atrás Mas... Tá Olha tem... Olha, queridão As vezes Está visualizando Está vendo, meninas? Clipe Ó, botou um funk Ó Tem uns raios Raios e trovões Ah, acabou Ah, queridão Quando começou Empolgar no clipe Você parou Você tem que parar com isso, gente Tem que fazer o clipe complexo O Rafito Sabe o que o Rafito gosta de clipe? Mas, queridão Parabéns Ficou legal a cor Combinou muito com você também Eu adoro essa cor Adoro Só resseca um pouco, né? Porque Mas tudo bem que você já falou, né? Que o seu cabelo é crespo, né? Às vezes Não é que ele Foi um estudo descolorante E que naturalmente Tem cabelo Que ele já é mais ressecado, né? E o queridão também Ele faz progressiva Então tem Tem a parte que já é progressiva E a parte que não tinha Então Tem como, né? A gente Colocar Não tem como A gente colocar A culpa na descoloração só Né? Então Mas tá ótimo Tá ótimo E o cabelo dele também Não tá num tamanho grande Pra ele poder escovar Né? Então Qualquer cabelo Que faça descolorante Deixa secar naturalmente Vai ficar, né? Com aspecto Dessecado Mas eu gostei muito da cor, queridão Gostei de verdade Da forma que você explicou Da forma que você puxou Gostei Valeu de De Como é que posso dizer? De exemplo, né? Pra quem tem cabelo curto E vai fazer Na touca Na touca Se não chega Na primeira Com a OX alta Depois com a OX menor Gostei E chegou a sua vez, queridão Espero que você tenha gostado, queridão Tá bom? E espero que vocês também, queridões Tenham gostado do queridão Se você gostou, é claro Clique em gostei Compartilha nas suas redes sociais Porque eu, Rafi, tô ficando por aqui E vocês, é claro Fiquem com Deus Se inscreve no canal Abraço pra todos e Tchau Tchau